Estou aqui com o Puga que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Puga? A bronca é a falta de cultura na Vila Alpina. A Vila Alpina perdeu o glamour há mais de 15 anos. E também a subprefeitura que não recapeia as ruas. Está vendo aquele buraco ali? Mostra aquele buraco. Espera aí que eu vou mostrar. Aquele buraco ali... Onde é que está aqui? Na lombada. Aquele buraco é culpa do subprefeito Reinaldo. Por que ele recapeia uma rua que não tem necessidade? E as que tem a necessidade, não é recapeada. Mas o que aconteceu? Não, fora isso, tem N assuntos para a gente botar uma bronca. Hoje, se a subprefeitura recapear... Que rua? Todas as ruas que passam ônibus. Recapeia Costa Barros, Azelina e a Giesta. Já ajuda bastante. E fora isso, eu como trabalho com eventos, com música, Cultura na Vila Alpina acabou faz tempo. Nós não temos uma biblioteca, não temos um bar digno para que eu possa levar a minha família. Não temos nada. Essa é a Vila Alpina hoje. É o nada, com a subprefeitura fazendo menos. Tá bom. Obrigado pela tua bronca. Obrigado.